Danadinhos e danadinhas, Sensei chegando aqui pra vocês com mais um vídeo no canal. Então antes de mais nada, tira a mão da calça, deixa aquele like, se inscreve no canal, veio com o Sensei, que hoje eu trago pra vocês My Hero Rising, na versão 0.22, que teve atualização no dia 9 do 1 deste ano. O tamanho para Android tá 382.5 MB, pra PC 398.82 MB. Eu deixei lá pra vocês, você vai encontrar o link aí no comentário, no ZipShare e no Mega, tanto pro Android quanto pra PC. Bem galera, isso aqui é um paródigame do My Hero Academia, 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 é isso aí, sei lá. É isso aí, Boku no Hero Academia. E que a galera me pediu bastante, aí vira e mexe me pedem, né, traz mais jogos do My Hero Academia. Sem contar Dragon Ball, o pessoal gosta, gosta, né, mano, é bom, né, mano, é bom, né. Só que esse aqui é um jogo legal, eu vou falar que é legal, mas tem melhores, você vai encontrar lá no site, lá, tem no canal Sensei DC Games, né. Esse aqui é um jogo pra mim que tá em desenvolvimento, tem uma qualidade assim pra quem gosta de... Não tem coisa que eu não posso falar, mas eu já ia falar, é igual que o xaropinho falava... Pra quem gosta de jogos educacionais, esse aqui é legal pra se divertir, né. E aí o que acontece, que você, protagonista, entra na War Right, uma escola para treinar a próxima geração de heróis e heroínas. Você matricula apenas pra assistir algumas aulas, e aí alguns segredos estranhos estão sobre a superfície da escola. Começando com o misterioso destino do seu pai. Você tem que desbloquear todo o potencial da sua habilidade, e o resto, galera, vocês tem que ir lá ler, porque, né, o YouTube já tá começando a bandeira amarela aqui nos meus vídeos, então, né, tem que tomar cuidado. Xangelog. Xangelog foi adicionado imagem de fundo, no menu aleatório, eles colocaram 13 imagens, adicionaram rotas para a Mr. Lady, 7 trajes pra ela, 5 cenas, adicionaram teste de fama, e colocaram o evento de Natal, mas é a pena com shit. Você não precisa mais seguir as ordens da cena, mas ainda tem que passar por elas, né, pra dar continuidade aí da história. Visual novel, com simulador de romance, você tem status, você trabalha, você tem força, inteligência, você tem que administrar bem os seus dias com o personagem, pra que tenha o desenvolvimento no game. Galera, eu convido vocês a passar no canal Sensei DC Games, eu já postei vídeo lá, ontem, deixando aquele forte abraço por trás, e fui! Tchau, tchau!